Abertura Se você quer? Abertura Um adeneço espetaculado barcelino com 11 segundos e 6 segundos hoje. Vamos nos cantar o Helio. É ali. 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 Tá, é ali. Tá, é ali. Tá, é ali. Pega lá. FIgê vai bandida, tenta trabalhar. Tanto Rogério volta com o jogo.. . . É uma jogada travada agora para esses segundos, dois décimos de final de partida Deposição de bola no Márcio, só uma bola terceira para Jélio, para a bola de três pontos agora Onde o jogo do Flamengo está na decisão do novo Basquete Brasil O Flamengo vem de França 86 a 85